Você só sabe falar do passado, cara O presente tá rolando aqui agora E a pessoa não entende porque ela não sai desse ciclo vicioso Mesmas companhias, mesmas ideias, mesmos problemas A gente já conversou sobre o seu problema E você não tomou uma atitude E agora você me traz o mesmo problema de novo Vai pra puta que eu pariu A melhor coisa que eu posso fazer pra te ajudar É te deixando sozinho o seu problema Vai resolver E não me encha a porra do saco Você já sabe o que tem que fazer Já conversamos Porque se eu dou pra ela A vibe ruim Pega em mim, cara